Bom dia, bom dia galera Ótima quinta-feira hoje né Ótima quinta pra todo mundo aí Tamo começando o dia saindo aqui de Piripiri No estado do Piauí E vamos ver se anoitecemos lá em Em Fortaleza Quatrocentos e poucos quilômetros aí Galera, desculpa de ontem aí Daquele desabafo lá, daqueles babaca lá Uns dois, três babaca lá Só que eu não aguentei aqui lá viu Ó o jumento aí ó Jumentinho na pista aí ó Bem do ladinho da placa ali ó E os bichos são uma cor cinza rapaz Bem difícil de ver viu Daqueles caras lá que ficavam zoando lá É foda gente Porque, pô, você Tenta fazer umas coisas com carinho Sempre tem um, não ofende ninguém Não brinca com ninguém E sempre tem alguém Vim falar as bobagem daqui lá Pô, magoa Acaba, pô, tem telefone de Quatro mil e mora de aluguel Sim, eu moro de aluguel meu amigo Eu moro de aluguel sim Pago aluguel Pago setecentão de aluguel por mês Mas eu trabalho e pago Eu quero continuar esse vídeo Porque tem algumas coisas ainda Que eu não esclareci E fui tentar comprar uma casa também Pô, eu terminar de pagar a casa com 95 anos Mesmo assim não consegui ainda É, quem trabalha é difícil Caixa que eu não, que eu não financia Caixa pra quem trabalha Caixa pra quem trabalha É muito complicado você tirar a casa Agora se você morar do lado De um rio Numa favela Eles dão caixa pra você Mas pra quem trabalha é muito burocracia Você não consegue E Pois é O meu telefone é caro Mas eu economizei muito tempo Deixe Não vou em balada Não vou Não saio com os amigos Não faço rotada de cerveja Não vou em rodeio Não vou em Eu economizo Vou guardando Dez reais todo dia Cinco reais E consegui comprar uma coisa que eu gosto Você sabe o que foi a primeira Eu não ia mostrar o telefone ontem O novo aparelho que eu comprei É porque eu esqueci a minha caixinha Dentro do meu carro Lá no pátio da empresa Eu ia fazer um videozinho pra vocês Assim, fazer uma surpresa Tipo Abrindo a caixa, sabe Ia filmar Ia mostrar O aparelho Que eu consegui Que eu comprei Pra vocês Aquilo boca aberta Fez eu fazer antes E Você sabe Qual que foi a primeira coisa Que eu pensei Quando eu comprei o aparelho Foi em vocês É Parece que mentira Mas foi, né Sabe por que? Que eu pensei Nossa, agora eu vou poder fazer Vídeos com mais qualidade O pessoal falava Que essa camerazinha Do quadradinho aí Pequena Ficava meio Muito ruim A resolução Aí eu falei Não, agora Esse agora Tem uma câmera De 5 megapixels Virada pra cá Falei Tem um processador Melhor Posso enviar Vídeos Mais rápido A ideia Foi pensando Totalmente Na comunidade Pensando no YouTube Vários vídeos O pessoal Ver esse Pra agradar O pessoal Pensei Somente Em fazer Eu já tinha um aparelho bom Tinha Não tenho um aparelho bom Que é o Galaxy S5 Esse aí Que eu tô filmando agora É o Galaxy S6 Edge Gold É o mais top Que existe no momento Não sei Quanta semana Ele vai durar Nas paradas aí Mas A princípio É um dos melhores Meu QRA É celular E hoje Vocês já sabem O porquê, né Porque é meu valve Eu gasto com ele Quanto aos vídeos Que são monetizados No YouTube Eu pergunto pra vocês Quanto vocês pagam Pra assistir meu vídeo No YouTube Tá lá Compre um vídeo Cinco reais Para assistir esse vídeo Clique aqui Dez reais Dois reais É pago Vocês pagam Eu não sabia Pois é Não é pago Quanto você gasta Pra assistir os vídeos No YouTube Pois é Não gasta Quem paga Pra mim É o Google Paga uma merrequinha São centavos Tem que ir juntando 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 Durante Vários meses O meu Tá bloqueado Porque você bloqueia Por tempo Que você quer É Quer Quer receber Você recebe Daqui seis meses Daqui um ano Entendeu Tá bloqueado Não sei nem quanto Vai vir lá Quanto É merrequinhas Paga centavos Pra pôr aqueles anúncios Nos vídeos Chama-se Monetização Mas quanto Que você gasta Pra assistir os vídeos Assiste lá Compra esse vídeo Compra esse vídeo Não Então galera Isso aqui é feito Com carinho É feito Com pensão Eu não sabia disso Eu nem sabia Que dava Foi tanta gente Falando Você tem bastante acesso Tem bastante inscrito Sabia que dava Você monetizar os vídeos Ganhar uns trocadinhos Os meninos Fui ensinando O Vini Vários outros parceiros Lá O Murilo Estevam Eu não sabia disso Eu não sabia Daí que eles me falaram Mas agora me diz uma coisa Quanto você paga Pra assistir Não paga É de graça Tá público Pra qualquer um assistir Quanto ao aparelho Gente É o meu hobby Tem gente que Que venda um terreno Uma casa Pra ir lá no Japão Ver o Ver o coelhinho de jogar Outro gosta de jogar baralho Gasta o salário dele em baralho Outro gosta de gastar Em som de carro Compra um chevette Velho Coloca 15 mil reais De som De chevette Numa pampa Sei lá o que O cara gosta daquilo Coloca a roda Outro gosta de enfeitar o caminhão Coloca Speed lá De som PX Enche de genio Enche de flor Enche de coisa É um gosto De cada um E o meu gosto É esse Eu gosto Só do celular Minha família inteira Sabe disso Que eu me esforço Demais Pra economizar Pra comprar o aparelho Os vídeos No YouTube Você não paga Você só vai gastar O tráfego de dados Na internet São de graça Quem paga É o Google É o YouTube Que paga pra mim Vocês não pagam nada Tá lá público Pra quem quiser assistir Passar Compartilhar Nem dormir direito Essa noite Por causa Aí o cara fica Chamando de falso De vagabundo De 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 mentiroso Ô gente Que isso Eu não faço isso Pra nada não Eu não tenho Objetivo nenhum Em lidar com isso Eu posso parar com isso A qualquer momento Não tenho Não tenho Pretensão disso O celular Eu não comprei Pra pôr em cima Na mesa De um barzinho Ou pra expor Pros outros Porque eu não vivo Essa vida Eu não tenho Essa vida A minha vida É aqui sozinho Dentro do caminhão Eu não comprei O celular Pra fazer status Pra quando eu for Na balada Botar em cima da mesa Com a chave do áudio Ali Ou de qualquer carro E fazer moral Com os outros Esse celular Aqui ninguém nem vê É meu Pra fazer filmagem Pra melhorar A qualidade de vídeo Melhorar a qualidade De áudio Pra fazer vídeo Pra vocês Pra me distrair Pra passar meu tempo E é o meu hobby Não é de hoje Faz muito tempo Que eu gosto De ser de tecnologia Minha família inteira Sabe disso Meus vídeos São de graça Não compro nada Pra ninguém Assiste quem quiser O canal meu No YouTube Todo dia Cresce Se inscreve de jeito Eu não obrigo Ninguém lá Eu não esforço Ah, tem que assistir Não sei o que Não é uma Uma coisa imposta Pra as pessoas Se inscrever Eu nunca Raramente eu falo Pra as pessoas Se inscrever lá E tal Vocês podem ver Que eu não falo Nos vídeos São poucos Agora que eu comecei a falar Que o pessoal falou Que é pra divulgar Mas eu não tenho Uma ideia Pra mim o importante É passar o meu tempo Fazer os vídeos Me descontrair Brincar com vocês Isso que eu tenho Objetivo Eu fiquei muito chateado Porque tem gente Que é malandro E acha que os outros Também são Entendeu Mas eu Eu não vou mais dar Ideia pra esse tipo De coisa não Não quer falar Fala Não quiser Não fala Eu vou seguir O conselho de vocês Eu vou Esquenta a cabeça Com isso Não Vou deixar lá Não vou nem É que as vezes Eu vou dar uma olhadinha Nos comentários Quando eu ver Tem um monte de xingamento Lá nos comentários Ah, mas tem agora Eu agora De bloquear Você viu A minha legião E me ensinou Agora O cara começar a falar Bobagem Lá eu já pego E bloqueio o canal Dentro Não pode não comentar nada Então fica esperto Mas galera Agradeço E desculpa O desabafo Ontem Eu sou uma pessoa Pobre Sou uma pessoa humilde Eu não tenho Casa própria Eu tenho As coisas que todo mundo Tem O básico Eu tenho o meu carrinho Velho lá Tenho minhas roupas De cama Minhas panelas Velhas Uma televisão Não sou rico Sou humilde Quem já foi na minha casa Sabe disso Não tenho luxo nenhum Como qualquer coisa Vivo na estrada Trabalho o dia inteiro Eu levantei 5 horas da manhã E vou até 9, 10 horas da noite 11 horas Que vão para o sista Trabalho todo dia Esforço para poder conseguir as coisas Não tenho vida social Minha vida aqui na estrada É vocês É vocês que eu tenho de amizade Agradeço muito a vocês Então galera Valeu Obrigado Olha a Blin Tchau 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 Obrigado.